A Câmara Criogênica Tarei um monte de novos dados para analisar Ei, dá pra dar uma hora, sua mulher Desculpinha, tchau E aí O que é isso? Bola de neve, levanta Hora de acordar, seus dorminhocos Vamos dar uma olhada na situação dos novos dados As flutuações atmosféricas acima da anomalia ficaram... Estão muito piores do que previmos Temos que levar isso para a central De onde estão vindo todos esses dados? Bola de neve, quanto tempo estivemos adormecidos? O quê? Não! A Overwatch teria vindo nos buscar Os comunicadores estão fora do ar? Dissolvida? Ninguém sequer sabe que estamos aqui Espera um pouco Cadê todo mundo? Cadê todo? Cadê todo? Cadê todo? Cadê todo? Aqui tem nove anos de dados Eu poderia salvar milhões de vidas Levarei nosso trabalho para o mundo, companheiros Quer dizer... Eu vou tentar A antena está quebrada Como vamos fazer para transmitir esses dados? Não tem Não consigo fazer isso sozinha. Queria que vocês estivessem aqui. Obrigada, Bola de Neve. Pelo menos eu ainda tenho você. Vamos ver se conseguimos fazer as baterias durarem um pouquinho mais. Espera. O que é isso? É uma transmissão na frequência de emergência da Overwatch. Talvez alguém saiba que estamos aqui. Se ao menos eu conseguisse... Vamos, Bola de Neve. Ainda não viramos picolé. Ainda não viramos picolé. Ainda não viramos picolé. Isso! Ah, não. Anda, 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 anda. Essa era a última bateria, não era? Eu não acredito que eu esqueci das baterias. Sem energia, vamos morrer. Tem que ter uma forma. Pensa, 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 pensa. Eu só precisava de mais uns minutinhos. A energia! Bola de Neve! O quê? Não! Bola de Neve! Você também não. Obrigada, amigo. Obrigada, amigo! Funciona! 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 A gente está em um garote! Winston! Ai, meu Deus! Vamos! As pessoas decidiram que estavam melhor sem a gente. Nos chamaram de criminosos. Eles separaram nossa família. Mas olhem em volta! Alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Podemos fazer a diferença de novo. O mundo precisa de nós agora. Mais do que nunca. Vocês estão comigo? Sim, Winston. Eu estou com você. Eu não sei. Eu não sei. Bola de neve, é hora de levantar Nós temos que ir Nós temos que ir